O Opala da PRF Nas rodovias do Rio Grande do Sul, na década de 70 Existia um Opala 68 Da Polícia Rodoviária Federal Em uma noite, a polícia estava em busca de uma carreta entupida de mercadorias ilícitas roubadas O problema logo surgiu quando essa carreta matou o policial rodoviário que pilotava o Opala 66 Horas depois, o caminhoneiro foi morto pelo Opala 68 Pois o fantasma do policial possuiu o carro A criminalidade ficou menor, graças ao Opala assombrado A cada motorista que passava pelo QG da RPRF sendo criminoso, o Opala cuidava do serviço Se você for um criminoso ou tiver algo legal no seu veículo Cuidado com o Opala 68 da Polícia Rodoviária E aí E aí E aí E aí E aí